Olá, o Ponto Org está em Capivari de Baixo. Vamos conhecer o Parque Ambiental em Cantos do Sul. Toda essa área já serviu como depósito de carvão. Depois de 15 anos de trabalho para a recuperação, o local ganhou um novo propósito. Hoje, o parque estimula a educação ambiental, traz muito lazer, cultura e entretenimento para toda a comunidade. São 35 hectares de terreno com uma bela paisagem. Quem olha assim nem imagina que esse local já foi depósito de carvão. Em 2008, 2 milhões de toneladas do minério foram removidas. Aqui, o reflorestamento foi forte, com o plantio de mudas nativas em 23 hectares. Depois de muitos anos de trabalho de recuperação, o parque foi inaugurado em 18 de outubro de 2013. Hoje, a fauna é rica em animais silvestres. O local tornou-se referência para as mais de 350 mil pessoas que vivem nos 18 municípios da região que integram a Associação de Municípios da região de Laguna. Aqui, a movimentação é grande, principalmente durante os finais de semana. O Centro de Cultura e Sustentabilidade recebe eventos e, neste espaço, são oferecidos diversos cursos e oficinas, tudo gratuito para a comunidade. O parque funciona com as aulas de segunda a sexta-feira. As aulas de dança têm sempre sala cheia. Eu gosto mais de fazer espacate, fazer ponte, também gosto de fazer várias coisas. Também gosto de fazer estrelinhas, também gosto de fazer mais coisas. Eu gosto muito de dançar jazz e é uma coisa muito legal para mim e que me ajuda também no colesterol alto que eu tenho. Para mim, a aula é muito bom porque eu me exercito, eu faço as coisas que eu gosto. Eu vou para várias apresentações. Já fui para Itajaí, já fui para Jaraguá do Sul. Sofia está tendo aula pela primeira vez e está empolgada. Coisas novas, o parque que estava oferecendo. Como é uma coisa interessante que desenvolve a criança, balé, violão. Até encontrou uma coleguinha da própria sala dela, da escola. Já se animou, já quebrou aquele gelo. A oficina de dança oferece duas modalidades, o balé e o jazz. O professor Alex vai contar para a gente um pouquinho do propósito da oficina, né professor? Então, nós oferecemos vagas para a comunidade, o número X, o pessoal vem aqui e se inscreve. Elas têm essas aulas de balé e jazz semanalmente. E nós oferecemos outro tipo de trabalho também, né? Que a gente seleciona alguns alunos para representar essa cidade nas competições. Nós tivemos recentemente um aluno que foi na Alemanha, voltou premiado de lá, fez o áudio em Ville também. Vai muito do seu olhar, da sua observação enquanto professor, de identificar e de incentivar esses talentos, né? E isso também tudo vem da dedicação delas, né? Em aula, a gente observa assim, em aula a gente vai selecionando algumas. Óbvio que todas têm potencial, né? Mas algumas estão há mais tempo, outras não, daí a gente vai fazendo essa peneira. Quanto um pouquinho da evolução dos alunos, das alunas, você deve perceber muito isso. Chega de um jeito, um tempinho depois já estão de outro em vários aspectos. Não só o aspecto físico, né? A dança, ela é bem rica, né? Então, por exemplo, trabalhar a postura, a disciplina, o receber não, né? Tem várias questões que a gente pode usar no dia a dia, lá na frente no mercado de trabalho, ou na faculdade, ou na escola, em casa. Então é bem rico e disciplinar, né? Quais os relatos que você tem dos familiares? O que os pais contam? Qual o retorno? Olha, tem vários fatores, assim, né? Tem alguns que nos procuram por conta médica, né? Então tem algumas meninas que elas, né, são novinhas, mas algumas têm problemas com colesterol. E aí elas relatam, nossa, o colesterol dela melhorou. A flexibilidade. Então tem uns que, ah, uma menina tem uma perna menor que a outra, aí o médico, ah, vai pro balé. Aí, né, a gente vai trabalhando essas coisas. A disciplina em casa, a educação, né? Então é vários fatores que, no dia a dia, acrescentam nelas. As aulas de música também são bem procuradas. Rafael começou no ano passado. Aqui, teve a oportunidade de ter o primeiro contato com a música. É muito legal, porque a música, assim, sempre foi uma inspiração pra mim. Eu gosto de tocar violão. Daí eu pedi pra minha mãe se eu posso entrar na aula aqui do Parque Mental. Lívia faz várias oficinas no parque. A aula de violino é a preferida dela. Sempre que tem violino, que é segunda, eu fico, meu Deus, finalmente uma coisa boa pra alegrar a segunda, né? Então, além dessa consciência musical, a gente fomenta o raciocínio lógico, né? Que a música trabalha bastante essa questão do pensamento correto, tem que pensar pra poder realizar as atividades, né? Sempre estimulando a parte cognitiva, que é o que mais a gente trabalha nessa função das aulas. Mas não é só isso. A gente trabalha em grupo, né? Eles vão fazendo as apresentações, né? E as apresentações, além de ter essa consciência da importância da música pras pessoas que estão assistindo, né? Porque vão aumentando a consciência crítica da música, né? Com as pessoas assistindo ali. Eles vão trabalhando a parte emocional, é psicoemocional que eu falo, né? Porque isso tem que superar o medo, né? Ali, às vezes, eles têm uma trava, alguma coisa que vai trabalhando com... Vem um amigo fazer, então eu vou fazer também. É muito legal, a gente aprende várias coisas, a gente aprende várias músicas. Eu toco violão desde os seis anos, a gente sempre vem feliz pra aprender mais e mais. É muito importante hoje, né? Na nossa cidade, né? A gente poder exufruir de um parque, sabendo que eu posso trazer meu filho pra ter aulas de violão, danças, né? Uma parte cultural muito legal. Final de semana aqui é muito bom. É familiar, né? Com as famílias, a gente fazer piquenique, poder trazer os nossos filhos. São cerca de 285 alunos este ano e 33 turmas. A Daphna trabalha há dois anos aqui no parque, mas muito antes também acompanhou o processo de transformação de toda essa área, né, Daphna? Sim, sou moradora, né? De Capivari de Baixo. Então, desde criança, a gente rodeia por aqui, moradora próxima. E a gente foi vendo a nossa cidade se transformar ao longo dos anos, né? E a preocupação que foi com essa área, de ela ser revitalizada, reaproveitada, recuperada, principalmente. Então, desde 2009, a gente vem acompanhando todos os movimentos do poder privado, né? Da área privada e do poder público, pra que hoje o parque seja o que ele é. Então, foram muitas transformações, muito trabalho até a inauguração dele em 2013. Isso exigiu muitas forças de trabalho de todos os envolvidos. Então, hoje, olhar pro parque e ver tudo isso consolidado, é uma forma de honrar e resgatar todas as pessoas que participaram desse processo, que foram inúmeras. Seria injusto nomeá-las de tantas que foram. Imagina, né? Ninguém faz nada sozinha. É toda uma força, aquele olhar, aquela boa vontade de fazer acontecer. Sim, e de várias áreas, né? Da área de gestão administrativa, de meio ambiente, enfim. Quantas áreas são importantes pra materializar um projeto como esse, né? Que traz tanto benefício, não pra uma única cidade. Hoje a gente tem toda uma região, a região da Amurel toda pode desfrutar disso, né? A gente diz que o parque, ele não é de Capivari, ele é da região. Então, ele é uma referência, realmente, e uma grande possibilidade de a gente estar conectado com a natureza, com o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, dentro da cidade, no meio urbano, né? Não precisar se deslocar tanto pra estar em meio à natureza. Agora, você começou aqui, faz mais ou menos dois anos, num momento muito desafiador, que foi o momento da pandemia. Imagina o quanto exigiu de vocês criatividade pra se readequar àquele tempo, né? Sim, foram, assim, momentos de totalmente cegueira, né? Como fazer cultura, arte, educação, educação ambiental, no momento que a prioridade é a vida, né? Era sobreviver a um vírus que ninguém sabia qual era o impacto. E, nesse momento, foi um momento de, realmente, pegar as pessoas, conectar as suas habilidades, as suas competências, e aplicar elas à realidade. Então, a gente, enquanto equipe, parou, refletiu, buscou condições pra que o parque funcionasse de forma online, com a cultura, com as oficinas culturais. E foi muito gratificante, porque, nesse período pandêmico, a gente ficou um ano totalmente online. E muitas pessoas foram impactadas de forma positiva na área emocional, porque era aquela válvula de escape, era quando entrava na aula de teatro, na aula de dança, na aula de música. E a gente viu que é possível ensinar todas as artes de inúmeras formas. Não é só apenas sentar numa cadeirinha e tu consegue desenvolver a arte, ou tu tem que ser um artista pra aprender sobre arte. Então, ao mesmo tempo que foi desafiador, foi muito gratificante ver que a gente tem muito potencial de se desenvolver e de se adaptar. Então, os resultados foram significativos, né? Falando numericamente, né? Ver aí quase 300 pessoas formadas no ano de 2020, iniciar 2021 já com uma lista de espera. Então, a gente foi se adaptando e trazendo outras formas de ensino e de aprendizagem da cultura. E aí, o grande divisor de águas foi quando a gente pôde voltar fisicamente pro parque, né? Porque o que a pandemia mais nos privava? Era dessa relação com o outro, do toque, do abraço. E aqui a gente tem 35 mil hectares. Então, é muito espaço. Daria pra manter muito distanciamento. Voltaram com um motivo muito grande pra comemorar, que foi cumprindo a meta do número de visitações, né? Sim, foi muito incrível, porque em 2019 havia uma meta de atingir 76 mil visitantes ao ano. E aí, em 2021, nós atingimos essa marca de 73 mil visitantes de julho a dezembro. Então, em seis meses a gente conseguiu viver isso, graças à população, à comunidade, a todo o poder público, privado, as redes de comunicação, né? Que propagaram a informação e trouxeram as pessoas até o parque. Falando sobre desafios, assim, sobre perspectivas pra futuro, como é que estão os planejamentos? Então, hoje nosso maior desafio realmente é ampliar as captações, os fundos, os recursos, pra gente poder ampliar o atendimento da população, né? Ampliar atendimento para artistas fazerem eventos, shows, peças de teatro, ampliar atendimento para as oficinas. Ah, são os nossos amiguinhos. Vai lá. Já tô acostumada. E atender também, né? Ampliar o número de atendimento das oficinas, de alunos, criança e adulto. Desafios em constituir as companhias, companhias de teatro, companhias de dança, de música, né? Fazer uma orquestra. Então, hoje os maiores desafios realmente estão em ampliar as captações de recursos. E aí, pra isso, a gente conta com o total apoio da nossa mantenedora, porque a Associação Jorge Lacerda, ela é uma associação composta por cinco entidades. A Diamante, que é a nossa sócia mantenedora, e a gente tem a Unisulfo, o CAP, a Murel e a Asis. Então, são associações onde a gente vai captando recursos pra fazer com que as coisas sejam pagas. Aconteçam realmente. Sem dinheiro, nada acontece. Então, hoje o nosso maior desafio é realmente estruturar. estamos passando por uma série de estudos, de assessoria, de revitalização da identidade do parque, ampliar algumas áreas verdes, algumas áreas coloridas, tornar ele ainda mais atrativo pro público e, principalmente, mais ativo pra gente trazer investimentos. Principalmente isso, né? Então, assim, ó, poxa, a gente tá aqui, a gente tem um potencial gigante. E acho que o nosso maior desafio é mostrar todo o nosso potencial e atrair esse investidor. Os investimentos no Parque Encantos do Sul chegam a 22 milhões de reais. O projeto foi realizado pela Unisul e as obras por empresas da região, evidenciando o compromisso com o meio ambiente e ferramentas de lazer para a população. O parque tem se colocado, cada ano, tá? Numa situação de referência na questão do turismo, do entretenimento, as questões sociais, nas questões de oficinas, né? Principalmente na área social. Isso é visto, né? Pela quantidade de visitantes que ocorrem no parque em finais de semana, que chega na casa aí de 5, 6 mil pessoas, né? Num domingo, né? Estamos avançando bastante para que o parque tenha shows no seu auditório. Também a gente tem um programa muito bacana, que é o Domingo no Parque, onde as pessoas vêm para o parque para fazer exercícios, caminhadas, leituras, e ao mesmo tempo a gente tem atrações. De maneira que cada vez mais torne o parque uma referência no sul de Santa Catarina na questão de turismo, que é, na verdade, uma visão do parque. Hoje conhecemos mais uma opção de lazer aliada à sustentabilidade no sul de Santa Catarina. E o programa encerra de um jeito diferente. Eu vou tocar para vocês do ponto.org a música La Bela Luna. 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 Amém.